Olá galera, seja bem vindo ao meu canal galera, tudo bem? Helio Molecote, plantando em laje, com Helio Molecote. Vamos lá. Aqui ó, é rápido. Vou pegar um pouco de coentro aqui. Isso aqui é salsinha, olha a salsinha como está linda, hein? Vou pegar uma cebolinha aqui também, olha a cebolinha. Linda a cebolinha, hein? Olha o barulho. Está ouvindo o barulho? Olha o barulhinho, só pegando, olha. Olha o tamanho. Essa aqui também. Olha o monte que tem aqui. Olha o cheiro até sair, olha. Um líquido. Está caindo um líquido aqui, olha galera. Olha o líquido. Que sai, beleza? Vamos pegar mais aqui, coentro. Vamos coentro aqui. Para dar um tempero na salada. Que sai daqui, olha. Olha. Pela florinda, hein? Olha aí galera, olha. Para chamar bem, né? Aqui é o alecrim. Cebolinha. müsstrados o cheiro. Vale pra dar um pouquinho aqui, olha. Ali tem como alface assim. Esse pé aqui já tirei várias folhinhas assim, galera, para o almoço, para a janta. Olha o cheiro do coentro, você está vendo o cheiro do coentro? Olha o cheiro do coentro. Vou arrancar isso aqui. Olha o cheiro bom. Olha o que é o almoço. Muito bom. Aqui depois eu... O almoço. Esse aqui é o almoço. Olha as folhas do almoço. Está pequenas ainda, mas eu tenho lá na geladeira ainda. Aqui é o almoço também. O almoço, olha. As cavalinhas. Está aí. Beleza, galera? Então, galera, quem não for inscrito aí se inscreve aí. No meu canal aí. Sejam bem-vindos. Plantando em laje com hélio e molecote, galera. Está ok? Então, está bom. Boa tarde a todos. Fizão com Deus.